Oi gente, Evelyn Rodrigues direto aqui do UFC IPEX em Las Vegas, só ao lado do homem, o ex-campeão do peso leve, Charles Dubronk, The Champion Has A Name, o Baby tem um nome agora também, né? Agora tem, Dominique. Foi inspiração em quem, assim? Na realidade, né, meu namorado ficou muito nisso aí, vamos Dominique, Dominique, Dominique. Lógico, não tem como falar do Velocity Furiosa, então a gente colocamos, falei, então vamos fazer acontecer, só que vamos fazer do outro lado. Velocity Furiosa vai ser dentro do cage, então tô feliz demais. Gente, Charles então vai ser papai, nasce quando? Vai nascer em outubro, outubro. Outubro, felizão. Feliz demais, porque nasce em outubro, né? Meu aniversário também é em outubro, então tô feliz demais, Deus vem fazendo grandes coisas na minha vida, todo mundo sabe disso, né? Eu tô muito feliz, tô muito motivado e agora, né? Sabendo que eu vou ser pai mais uma vez, agora de um menino, então tô muito feliz. Não, eu já ia falar isso, né? Porque toda vez que a gente vem com o Charles aqui pra entrevista, sempre fala da Tayla, da filha dele, agora tem o Dominique, deve ter dado uma motivação extra pra você entrar no octógono nesse sábado, né? E sair com a vitória. Com certeza, pô, a Tayla já vem me motivando gigantescamente de poder sempre fazer um algo gigante, pra poder dar um algo melhor pra minha filha. E agora, sabendo que agora vem o Dominique também, então isso me motiva cada vez mais. Eu tô muito feliz, de verdade. Eu coloquei na minha mente que o mais importante de tudo não é o quanto você treinou, é o quanto você tá feliz. Lógico, é uma junção de tudo, então eu tô muito feliz, de verdade, de poder estar fazendo parte de tudo isso que vem acontecendo, de tudo que vem sendo feito na minha vida. Então, tô de feliz demais. Falando sobre essa luta, Charles, porque todo mundo, a expectativa era que você fosse enfrentar o campeão Islama Rachev pelo cinturão, né? E aí acabou vindo aí essa luta no UFC 300 contra o Armand Sakurian, que é o número 4 do ranking. Mais um obstáculo até o cinturão. É, quando era pra me lutar, eu acabei tendo a minha lesão, cortei, fiquei fora, e aí agora diz que o Isa também se machucou, também não sei te dizer direito, e aí eu sou um cara que sou motivado, quero estar lutando, quero estar me movimentando, né? E o Sauruquim é um cara que o UFC tá apostando, que o UFC gosta, que o público gosta também, então por que não fazer uma luta contra um cara que vem num hype gigantesco? E no card do UFC 300, né? Sim, então tudo isso leva o mais alto possível, então tô feliz. Mas faz muito tempo que você não faz a luta principal da noite, né? É, faz parte também, é importante estar no meio do card, é importante, né? Acho que tanto a primeira luta do card preliminar até a última faz muito sentido, são grandes lutas, então só de estar fazendo parte do card principal isso é legal. Mais difícil de conquistar um bônus num card como esse? Eu acho que na realidade, de verdade, eu nem penso no bônus, o bônus é uma consequência de um grande trabalho, então lógico, com certeza vai ser um card recheado de grandes lutas, grandes campeões, ex-campeões, todo mundo querendo mostrar serviço, todo mundo querendo mostrar, né, que tá pronto pra lutar, pra vencer, então com certeza muita gente crescendo o olho no bônus, mas como eu falei, o bônus é só uma consequência, se for pra vir, vai vir, eu só quero que o meu braço seja levantado, que é o mais importante. Muita gente fala que essa luta entre você e o Seru Kian é a luta mais técnica do card de tudo, que são dois lutadores completos, que você pode, né, não é aquela luta em que você analisa o jogo ali e acha que é não, o caminho é esse. Como é que você analisa esse combate? De verdade, não me interpretem mal, eu não tô ligando praquilo que o Seru Kian pode trazer pra dentro do queijo, e sim praquilo que eu posso levar pra dentro do queijo. Tendo feliz, tendo ousado, acreditando no poder de fogo das minhas mãos, no meu jiu-jitsu, o quanto que eu venho treinando o Western, então o Charles é um todo de MMA, um todo que ele é completo. Se você me botar abaixo, eu vou trabalhar no meu jiu-jitsu, sendo o maior franzador da minha história. Se você ficar trocando porrada comigo, o meu espírito é o espírito do futebol que você vai andar pra frente. Então é isso que eu tô pensando, é nisso que eu tô me motivando, sabe, ele é um cara duríssimo, merece respeito, sim, mas eu não tô preocupado com isso. A parte técnica, então, ficou só por conta dos seus treinadores, é isso? Com certeza, né, a chutebox é uma celeira de grandes campeões, pessoas que sentaram, analisaram, montaram estratégia, lógico que eu sigo em cima disso, mas eu tô focado naquilo que eu posso levar pro queijo, quanto pra eu estar feliz, tanto mentalmente, como fisicamente, espiritualmente, é isso que eu quero estar. E a gente acompanhou aí também, né, que você tem uma graduação no Muay Thai também, agora? É, pô, graças a Deus me graduei, né, faixa com cordão preto agora, né, já faixa preta com a cordão preta de Muay Thai, então, isso é importante pro legado, pra história que vem sendo feita, então, agradeço demais do Diego por ter acreditado em mim, me treinado, tendo tempo comigo, me dedicando e, pô, poder ser homenageado da forma que foi, treinado da forma que foi, me dedicar da forma que foi, então, hoje, tô muito feliz. Vencendo essa luta, disputa de cinturão, não tem como? Com certeza, não tem como. Era pra ser eu, infelizmente, né, Deus sabe todas as coisas, não era o momento, aí, tive que dar uma pausa, depois venci de novo, e agora, tamo nessa luta, então, vencendo agora, com certeza, sou o próximo da feira. Vou perguntar, mas eu já sei a resposta, como é que você vence? Olha, de verdade, sendo bem verdadeiro, eu acredito demais no poder de fogo das minhas mãos, ele é um cara que bota muito bem pra baixo, é um cara que movimenta bastante, é um cara que tem um primeiro round muito agressivo, movimenta bastante, eu acho que posso ser um Nacote SK no segundo lado. Então, assim, vai ampliar aí o recorde, né, porque você também tem o recorde de mais vitórias por via rápida da história. É, eu sou um cara que eu fico, eu falei pro Diego já, foi um monte de gente, acho que a gente tem que começar a marcar tudo que tem, eu não fico pensando muito nessas coisas, eu só quero fazer história, então, com certeza, acontecendo isso, a gente é priano, isso é importante. Antes de encerrar, eu vou te dar aqui um presentinho, até pra te dar uma, assim, de repente, te inspirar um pouco, pode abrir, pra te inspirar um pouco nessa luta, de repente, vamos ver, assim, né, se te dá uma inspiração e, enfim. Tá aqui? Deixa eu colocar aqui. Carregando aí nas habilidades de jiu-jitsu, tá aprovado? Tá isso, com certeza. Então, tô feliz demais, obrigado pelo presente, obrigado pelo carinho, que Deus abençoe vocês. Com certeza, o Dominique é um algo que vem pra me dar mais motivação, pra poder treinar, me dedicar e fazer história. Ah, e pra continuar esse recorde aqui no jiu-jitsu também. Com certeza, vamos continuar quebrando. Como eu falei, eu sou um cara que gosta de fazer história, de que fala muito do meu legado, então, com certeza, quebrando mais esse recorde, levantando cada vez mais, ninguém nunca vai conseguir quebrar. Então, é isso que eu tô fazendo, fazendo história. Gente, o UFC 300, neste sábado, aqui em Las Vegas, ao vivo, exclusivo no UFC Fight Pass, manda aí o recado. Só vamos com tudo, galera. Corre lá pro UFC Fight Pass, assina, assiste todos nós brasileiros que vão estar lutando, é um cara de muito top. campeões, ex-campeões, então, a gente tá me esperando todos vocês.